O começo da temporada sempre dá aquela animada em todas as equipes, afinal está todo mundo mais ou menos no mesmo ponto de evolução física e tática. Está aberto o placar. Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez. É para quem sabe, é para quem pode. Gol! Corteiro aberto, está saindo. Gol atrás do outro. É outra lição de contra-gol. Barcação obsessiva lá na frente. A goleada só aumenta. Que fase! Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Uma boa tarde a todos aí de casa. Falta pouco para começar este jogo que todo mundo está esperando faz tempo. Sobre o estágio... Eles simplesmente atropelaram a defesa. É assim que esse time joga e a gente sabe disso. Ele sempre usa com o contra-ataque, quando recolher a bola e marca. E a bola... ... Opa! E aí... Um gol atrás do outro. Por cobertura. Maravilhoso. Sonora a goleada aqui no estádio. Com três gols de vantagem. O jogo está decidido. Cabelinha linda. Gol maravilhoso. Gol! Está na cara que só tem um time em campo. A goleada só aumenta. Mostrou o que sabe. Gol! E ele segue no ataque. Olha Milton. Eu não esperava uma goleada como essa. Mas... Olá amigos. Aqui estamos nós de novo. Prestes a iniciar a transmissão da maior competição de clubes da Europa. A disputa... Gol! O jogo indo para o final. Já tinha gente comemorando. E eles mudaram a cara do jogo. Desse jeito. Não tinha como perder o... O árbitro termina a partida. E foi uma partida emocionante. Ele encerra o jogo. Depois de um belíssimo lance. E poder... Pois é pessoal. Estamos outra vez aqui nesta terra que adora o futebol como poucas que eu conheço. A expectativa para o jogo. Gol! Muitas vezes no futebol de hoje o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram contra a bola. Perfeito. Gol! Outra lição de contra a bola. Gol! Parece que não acaba mais. Que goleada! Porteira aberta está saindo um gol atrás do outro. Um escanteio na medida. Gol! Mais um gol para levar a torcida ao delírio. Um gol maravilhoso. Merece os aplausos. Futebol. Gol! E de novo as coisas dão errado para eles. Pois é Hamilton, eu já perdi as contas. Boa tarde meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à transmissão desta partida tão esperada por todo mundo. Gol! E já saiu o primeiro zero do placar. Essa aí até eu que não jogo nada. Gol! Eles querem liquidar a fatura rapidinho. Desse jeito não tinha o que... Gol! E a coisa só melhora para eles. Espetacular como tudo funcionou direito neste contra-ataque. Essa saída... Gol! Mais um! Que goleada! Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Isso já não é mais goleada. É um massacre! Eu, minha mão, o goleiro, toda a torcida, todo o multigrado. Fala, amigos! Que bom ter você de novo conosco. Seja bem-vindo à nossa transmissão de hoje. Nós vamos acompanhar a segunda apresentação. Gol! É ótimo ir para o vestiário, tendo feito um gol no finalzinho do primeiro tempo. Gol! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Que beleza! O goleiro soltou a bola. A bola... Fim de partida. Qualquer um dos dois poderia ter ganho o jogo hoje. Mas sai todo mundo satisfeito. Olá, amigos! Sejam bem-vindos à transmissão desta partida tão esperada pela torcida. Entrou! É gol! Ih, rapaz! Já tinha gente comemorando do outro lado. Agora tudo mudou de novo. Que bela, Cadalinha! Adoro gol! 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 Adoro gol!